Tchau. 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 Aisbubuco é um bom. Aisbubuco é um bom. Aisbubuco é um bom. Tudo que a gente vai fazer. Vamos, a gente vai, um 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 é meu irmão mohammed Farah wow meu ex-Dumashi meu irmão meu irmão meu irmão 禮ão m dimension cura olha m ta Ya a da na só se a se ever give it ish no way you get ali com a person I I Lasstamos, asstamos, 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 asstamos. Asstamos, asstamos. Agradecer, olha, tudo bem. Eu tenho um vídeo o Facebook. Não soube. O que estão acontecendo? se não há de cuidar você está fazendo a minhaoração Cic, cic, dicic Cacaca 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 Ok Cacaca É isso aí, gente, é isso aí, gente. Só não sei quem é a gente, só não sei quem é, só não sei quem é, só não sei quem é a gente. Nessa vez, eu vou falar sobre você. Salman Cristiano, que é o senhor que é cristiano, é que é o senhor que é o senhor. Não vou esperar ... O que dá para saber sobre isso? Agora a gente é uma profissão que estou fazendo. não é só isso aí, e fica comigo. Agora saindo é uma fotografia. Quando tem pessoas que estão fazendo uma foto, isso vai ser formado, ela vai trazer todas as pessoas. Então, agenhar para enfim, que você vai falar com as almas meus amigos são um boletim e que eu estou lá e eu vou falar com o que você está aqui e eu vou falar e eu vou falar e eu vou falar ok e eu vou falar e eu vou falar e eu vou falar e eu vou falar e quando ele já pega fone, não é? não. Aqui tá vó mito. É ovo tipo, que você venceira. Você não lê. O pessoal vai virar você para se mover. Não porque você não faz com ela. Eu não tenho nada. Gente, eu terei que vai vir. Eu vou ficar Pai... Isso... Você já já vai ouvir. Você já vai ter como... Eu tenho que fazer você. Eu vou fazer. E aí, eu já mudei. Arba, gom, já ré. Shit! O que é isso? 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 Ele disse que o meu abd é aqui, o que eu pedi? Tem porque eu gostava de perguntar também como você disse Aí eu te digo, que você gostava de gostar Você sabe, que eu gostava Eu gostava, eu gostava Você sabe que alguém gosta de eles Ou você sabe que alguém essa rapa Você sabe que tem que fazer as pessoas Não é o que eu venho de ver na sua vida É amor É isso que é o meu tipo É isso que eu adorasse É isso que eu tive Eu sou Que eu diria Eu tenho um pouco Eu não vou 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 Não entendia se generations alemães e não aprendia uma folha nela. Nossa senhora, conhece a homens, que é uma aposta de boca. O que é? Não é muito fácil. É uma vossa. Essa é a palavra. E aí Aqui é o meu pai E aí Eu me deixei Fui, então... Eu já falei, não vou lhegar Hoje eu não comecei Hoje eu vou acabar com ela E aí você se você tá me ouvindo Eu, hoje eu tenho que eu me ouvindo E aí você me ouvindo Obrigado. 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 Olá tá mais Peter. Eu acalí eiro né, Liften ag Williams Enquanto ele acalde, O que é o que acontece? O que é isso? Mas o que é isso? É isso que eu estou a falar. Essa é a língua que você não está em mim. O que você está em mim? Ele está em mim. Mãe Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu falava para mim. Mas eu... Não entendi que o que a cidade está aqui. Mas eu não entendi. Eu vou ficar aqui em casa. Mas é assim... Não é assim. Não é assim. Não tem a casa. Eu, 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 não sei. Eu, 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 eu... é o nosso amigo para você vamos lá para que é você não possa talvez por um eu vou me dizer eu gostar você gostar vou me dizer vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL